Olá, meu nome é João Vicente Rotefux e eu sou o professor responsável pelo curso de Direito do Trabalho da Concilia. Sou de Porto Alegre, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano 2000. Possuo mestrado em Direito pela Faculdade de Coimbra, Portugal. Além de professor universitário, sou advogado especializado na área do Direito do Trabalho. Se você quiser obter maiores informações sobre minha formação acadêmica, por favor, acesse meu currículo logo abaixo. Boa sorte!